Hoje é sexta-feira! Fala líder! Hoje é sexta-feira, dia de responder perguntas. Mas antes de eu responder perguntas, eu quero trazer pra você aqui uma super novidade te lançando em primeira mão pra você que acompanha o canal Líder 360. Dia 29 de outubro, agora. Primeiro seminário vivencial com aspectos de coaching, psicologia, desenvolvimento. Todos esses aspectos que estão ligados ao crescimento, não só de um líder, mas o crescimento pessoal, o desenvolvimento de um ser humano, com a Gia Esquerda, aqui da Acordar Desenvolvimento Humano. Aqui, o primeiro link da descrição desse vídeo é o link pra você saber mais sobre esse seminário. Clica ali e saiba mais sobre esse seminário. Eu recebi algumas perguntas aqui nas minhas redes sociais, nos meus contatos, e eu quero compartilhar com você a primeira pergunta. Júnior, por que eu procrastino tanto? Uau, essa é uma super pergunta. Quando a pessoa me fez essa pergunta, eu fiquei imaginando, caramba, o que será que eu tenho procrastinado na minha vida? O que será que eu tenho deixado pra depois no meu trabalho? E por que que realmente eu faço isso? Isso é muito rápido. E eu percebi que, às vezes, a gente procrastina coisas óbvias. Como, por exemplo, procrastinar lavar a louça de casa, guardar a roupa, como, por exemplo, pendurar a toalha, como, por exemplo, atividades corriqueiras. Por que que eu procrastino desde pequenas atividades até grandes atividades? E a conclusão é a seguinte. Alguns aspectos estão ligados à procrastinação. Um deles são valores. Imagina só uma pessoa, imagina o seguinte cenário. Uma pessoa que tem como valor principal na vida dela, conforto e bem-estar. Será que ela vai entrar em ação com força, pra mudar o resultado, pra fazer uma tarefa que é extremamente desafiadora? Abrindo mão de várias coisas. Hum, será que isso gera conforto? Esse é um aspecto. Então, esteja atento aos seus valores. O que os seus valores estão dizendo? Um outro aspecto importante é você estar atento aos níveis de importância das suas tarefas. Você está dando uma importância devida? Prazo? Você está estabelecendo prazos para essas ações? Esse é um outro aspecto importante de estar atento. Um outro aspecto ligado à procrastinação são os resultados de curto prazo. Será que essas ações que você está procrastinando de fazer, ela gera resultados a curto ou a longo prazo? Porque se ela for a longo prazo, pode ser que você não está fazendo uma projeção de futuro. Em decorrência de não fazer uma projeção de futuro, a curto prazo você não vê resultados, a curto prazo você não vê tantas mudanças, então eu não entro em ação. Segunda pergunta que eu recebi. O que fazer quando eu tenho fofocas dentro da empresa? Uau! Essa é uma coisa muito importante de estar atento realmente. O que fazer quando existem fofocas? Eu postei um vídeo essa semana sobre o frentista do posto. Se você não assistiu, volta aqui uns dois vídeos pra trás e assiste lá o que eu falei sobre o frentista do posto. Um outro tipo de fofoca que acontece também é a pessoa quando ela começa a identificar que os seus valores estão chocando com os valores da empresa e ela percebe que ela não está mais produzindo. Quando ela não consegue produzir, imediatamente ela vai atribuir uma justificativa a empresa não paga bem, o horário não é adequado, a empresa não traz benefício e ela vai trazer algumas justificativas. e isso pode gerar algumas fofocas dentro da empresa. Vai direto no ponto. Vai direto na pessoa. Se uma fofoca chegar, disseram que, você já tem que matar ali e falar olha, infelizmente eu não vou poder atender a sua demanda porque disseram que é alguém que não trabalha aqui nessa empresa. Segunda coisa, se a pessoa trouxe uma informação que faz sentido, vai checar, vai com a pessoa realmente que está ligada a esse assunto. Nada de aumentar, nada de putz, será que é verdade? Será que não é? Será que estão falando isso? Será que não estão? Quando você vai direto no alvo, na pessoa, você minimiza danos. E o último aspecto em relação a fofocas dentro da empresa, separar o comportamento indesejado da identidade do colaborador. Lembrando que o ser humano, ele é 100% emocional e que você precisa estar no estado emocional apoiador para poder fazer esse tipo de intervenção. Terceira e última pergunta, por que o fulano foi promovido e eu não fui promovido? Vamos lá, tem alguns aspectos que eu quero mencionar com você. Vamos lá, no primeiro aspecto, jamais se compare. Jamais se coloque, ah, por que? Será que o fulano é melhor que eu? Será que ele tem regalias mais do que eu? Será que ele tem preferência pelos diretores? Será que, será que, será que, será? Jamais se compare. Segundo aspecto importante em relação a promoções, antes de julgar a pessoa e de se questionar ou se menosprezar diante de uma situação, veja quais os resultados que esse colaborador que foi promovido ofereceu, que resultados ele gerou, ou que resultados ele trouxe para a corporação, para a empresa. Quando você vê os resultados, você pode perguntar assim, pô, será que esse resultado, se eu entrar em ação, eu também posso gerar? Que outros resultados mais eu posso gerar? Um último aspecto em relação a promoções, eu gostaria de te fazer um convite a você mude um pouco a pergunta, líder. Em vez de você trazer perguntas, por que eu não fui promovido e o fulano foi, você vai trazer N justificativas. Agora, se você mudar a pergunta, o que eu devo fazer para ser promovido? Como eu devo agir diante da minha equipe para ser promovido? Como eu devo falar? Como eu devo me comportar? Como eu devo desenvolver o meu time para que eu seja promovido? Quando você muda a pergunta, tira o porquê da pergunta, por que comigo não acontecem as coisas, e você traz uma pergunta projetada para o futuro, com ações concretas, você muda o resultado da sua vida. Quero lembrar você que, lembrando que sexta-feira é dia de responder perguntas que você envia para mim, aqui no comentário desses vídeos, ou você pode enviar pelo meu e-mail, no junior.acordardh.com Na descrição desse vídeo, tem o meu e-mail, e eu espero você com as suas perguntas lá. Mesmo que hoje foi sexta-feira, eu respondi perguntas, eu quero sempre deixar esse recado em todos os vídeos, porque o seu questionamento é muito importante para mim. Curte esse vídeo, compartilha com os líderes que você acredita que essas perguntas vão elucidar mais ainda a liderança deles. Lembra de chamar as pessoas para se inscreverem aqui nesse canal, é muito importante. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais!